E aí galerinha, beleza? Hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente galera, quem acompanha nosso canal aí sabe que eu trabalho com carro de verdade E hoje tive a oportunidade de mostrar um carro pra vocês aqui que podia muito ter que ir no Carpac Multiplay galera Esse carro aqui é bacana, daqui a pouco eu vou mostrar ele por fora tá? Se liga no rompo dele É bacana né gente? Gente, esse carrinho aqui, vou mostrar ele por fora daqui a pouco, vamos dar um rolezinho nele aqui Sabe que aqui a gente não tem um lugar que a gente possa correr muito, mas esse carro vai de 0 a 100, 10 segundos, entendeu? E o mais legal é que ele tinha aqui no Brasil, tem no Brasil né? E é um carro que poderia ter ido no Carpac Multiplay Outra coisa, pra quem acha que o Carpac vai acabar galera, vai acabar não hein, tá saindo atualização aí, entendeu? Depois qualquer coisa eu vou ver se eu consigo mandar um vídeo aí pra vocês aí sobre as novas coisas que vai aparecer aqui no Carpac, tá galera? Vou mostrar aqui pra ele, esse carro aqui pra vocês aqui por fora Vai ser um vídeozinho diferente pra vocês, quem gosta aí Quem gosta de ter um carro do som hein galera? Você já pensou? De verdade? Hã? Deixa eu encostar ele aqui pra mostrar ele pra vocês, tá galera? Carrinho que podia Ter no Carpac Multiplay Gente, esse carro é muito raro, por isso eu tô trazendo aqui pra vocês aqui, pra vocês verem esse carro Porque ele é realmente raro aqui no Brasil, entendeu? É um carro bacana, ele é 1.6 16 válvulas Entendeu? Chevrolet Tigre Então galerinha, beleza? Aqui ó, desculpa o áudio em qualquer coisa Aqui nós estamos aqui na beira da praia Beira da praia Esse é o carrinho aí ó Quem sabe né, podia ter aqui no Carpac Multiplay né Carro bem bacana E brasileiro né galera Tigre Olha aí ó Olha a plotagemzinha dela do lado aí Top né galera Hoje chegou na oficina lá, tive a oportunidade de vir trazer pra vocês gente Esse carro aqui é muito raro Entendeu? Quem gostar aí, curtir do vídeo aí, comenta que eu trago mais carro pra vocês assim galera Sabe que o foco aqui é Carpac Multiplay Mas nós gostamos de tudo que vem referência aí a carro né Entendeu? Bacana? Então galera, o vídeo de hoje é isso aí Fica na paz aí, fica com Deus Até a próxima galera Fui